Apesar da semana ter sido um pouco menor por causa do feriado da Proclamação da República, ela foi agitada, viu? Vem comigo, vamos ver os principais acontecimentos. Depois dos entendimentos e atritos dentro do PSL, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai deixar o partido. Por enquanto, o presidente deve ficar sem nenhuma filiação, mas a ideia é criar uma nova legenda. O nome provisório é Aliança pelo Brasil. Bolsonaro tem que correr se quiser lançar algum prefeito em 2020. Ele tem 139 dias para criar um partido. O Poder 360 calculou ali o tempo médio de criação de uma legenda no Brasil. São 3 anos e 5 meses. Para fazer essa estimativa, a gente levou em conta a coleta de assinaturas e a tramitação do processo e o julgamento no TSE. E nessa semana, o presidente se reuniu com os chefes de Estado da Rússia, Índia, China, África do Sul, em busca de acordos comerciais em áreas como alimentação, biocombustível, ciência, tecnologia. No discurso de quinta-feira, ele diz que a participação econômica dos países do BRICS continuará crescendo nas próximas décadas e que a política externa do Brasil tem os olhos postos no mundo, mas em primeiro lugar no próprio Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que está negociando um acordo de livre comércio com a China. Bolsonaro diz que o país asiático faz parte do futuro do Brasil. E alguns opositores de Juan Guaidó, o autoproclamado presidente da Venezuela, invadiram a embaixada da Venezuela em Brasília. Algumas horas depois do conflito, o filho 03 do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, declarou apoio. Ele escreveu em sua conta do Twitter que era o certo e justo se fazer e que nunca entendeu por que a embaixadora de Guaidó, a Maria Tereza Belandria, não estava à frente da embaixada. O Palácio do Planalto, no entanto, divulgou uma nota negando qualquer relação com a invasão. Depois de umas 12 horas, a sede diplomática foi desocupada. Em junho, o presidente Bolsonaro oficializou a representante de Guaidó como embaixadora venezuelana no Brasil. Bolsonaro não reconhece Nicolás Maduro como presidente do país. Ele está no seu segundo mandato, no entanto, as eleições venezuelanas foram consideradas fraudulentas. Obrigada por assistir esse vídeo. Gente, se inscreve aqui no nosso canal e até semana que vem.